É isso aí pessoal, fui trocar o vidro do carro, vocês vão ver aí no vídeo e foi assim, eu ia passando e também vi um caminhão sentido contrário, na hora que eu passei, caiu uma pedra do caminhão e quebrou o vidro do carro e hoje foi trocado com o vidro novo, tudo pelo seguro, tudo pelo seguro, é para isso que serve o seguro, então serviço perfeito e quem montou o técnico era um brasileiro lá do Espírito Santo, de Santa Catarina, lá no Brasil, lá do Brasil morando aqui já em Portugal. Então é isso, assiste o vídeo até o final, não esqueça de deixar o seu like, inscrever no nosso canal. Bom pessoal, tá aqui, vou trocar o vidro, já estou aqui com o rapaz que ele vai trocar esse vidro. Bom pessoal, tá aqui o vidro novo, vai ser esse vidro novo, o Samir que tá colocando ele é brasileiro, né? Tem brasileiro em tudo que é lugar, você que é do canal, deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos, aqui foi onde a pedra bateu, nós vamos trocar, acompanhar todo o processo aqui, nosso amigo vai montar. Ela resseca com o tempo, então essa borracha, ela vai ficar danificada, isso não tem como trocar, se você trocar tem que trocar a grelha. Aí é né? É. Aí depois de tirar daquela borracha, como é que tá ouvido aí ó? Esse fio serve pra quê? Para cortar o vidro. Vidro saindo pessoal aí ó, vidro velho. Aqui o vidro novo, agora vai colocar o vidro novo. Bom pessoal, olha, colocar o vidro novo. Pronto pessoal, serviço terminado. O vidro foi trocado, né? Estamos aqui de frente, a loja que foi trocado o vidro. Vou mostrar pra vocês. Bom, troquei aqui, nesta empresa aqui. Pronto. O vidro novo. Tudo novo. Foi dado a limpeza também nos vidros. Foi espetacular. É isso aí, muito obrigado, você que assistiu o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe. É isso mesmo. Tamo junto. Até o final. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.